Hoje é o dia da luta da pessoa com deficiência. É um dia tão importante, né? Eu vou contar um pouquinho da importância dele pra mim. Ao contrário de muita gente, eu não nasci com deficiência. Eu sofri um acidente há quase seis anos e foi aí que tudo começou. Eu perdi minha perna esquerda nesse acidente e aí tive que reaprender a andar, a me equilibrar, tive que reaprender a fazer tudo de novo. Mas aos poucos eu vou conhecendo um mundo totalmente novo pra mim. Um mundo de pernocas, não pernocas normais, pernocas bem brilhantes. E um mundo cheio de desafios. A vida com certeza, por mais que eu tenha perdido uma perna, ficou muito mais colorida, muito mais especial, com muito mais propósito pra mim. Eu ali decidi que todos os dias eu ia tentar ter a melhor vida que eu pudesse ter. Continuar me desafiando dia após dia, sempre tentar coisas novas e me exercitar bastante. E claro que eu não ia parar por aí, né? Por que não virar de cabeça pra baixo, dar cambalhota, fazer parada de dois, fazer parada de três? E por que não ir além ainda? Fazer tudo aquilo que as pessoas me falaram que era impossível. Mas o que de fato é impossível na nossa vida? Eu acho que meu acidente me ensinou a não acreditar nessa palavra impossível mais. Eu tinha sonhos enormes. Eu queria viajar o mundo. Eu queria conhecer pessoas incríveis. Eu queria ser apresentadora de televisão. E sabe quais deles eu consegui realizar? Todos. Eu viajei pra vários lugares a trabalho. Participei de campanhas de marcas que eu nunca sonhei que eu participaria. Eu até desfilei. E olha que além de amputada, eu sou pequenininha. Pessoas incríveis não faltaram. E sabe qual a melhor parte disso? Quase todas elas eram pessoas com deficiência também. Eu conheci pessoas brilhantes, pessoas felizes, pessoas gratas. Pessoas que passavam uma energia tão boa. E era tão legal saber que a gente tinha algo em comum. E que elas também tinham passado por um momento difícil. E tinham superado da forma mais linda. E quem diria que eu seria até apresentadora de TV. O maior sonho da minha vida. Nesse dia da luta da pessoa com deficiência. A mensagem que eu quero passar pra vocês. É pra vocês não desistirem. Eu sei que tem momentos que parecem difíceis demais. Eu sei que tem sonhos que parecem não ser realizáveis. Mas não acredite na palavra impossível. Você vai conseguir chegar onde você quiser. Hoje é dia de celebrar tudo aquilo que a gente já conquistou. E tudo aquilo que ainda a gente tem que conquistar. O caminho é bem longo e ainda falta muito. Mas a gente tá junto. Não esquece disso.